Eu vou te contar, Timão, essa canção sempre me toca bem aqui. É, Pumba. Bem, mas chega disso. Ah, Timão, tá fazendo o quê? Estou avançando para a parte em que nós entramos. Mas vai ficar fora de ordem. Pelo contrário, meu amigo porcino. Eu tenho controle. Mas todo mundo vai ficar confuso. Nós temos que voltar para o começo da história. Nós não estamos no começo da história. Estamos sim, o tempo inteiro. Ah, ah, mas eles não sabem disso. Então por que não contamos a nossa história? Sim. 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 jamais teriam imaginado. Eu me lembro como sua mãozinha se encaixava dentro da minha, como adorava se sentar em meu colo e encostar sua cabeça no meu peito. Dizia que eu era o seu herói. Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos e pediu pra levá-la de carro até uma esquina antes do cinema. Em seguida começou a pintar os olhos e usar salto alto. A partir desse momento você fica em constante estado de pânico. Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. Eu conheço imensidão no céu Pássaro que sou mergulharei de vez Uma vez ou três Duzentos por hora ou Na velocidade de encontrar você Te merecer Voar Ela é perfeita Acho que devemos chamá-la de E o teu sorriso é como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Ó princesa Ó princesa Por favor Por favor não vá É tão grande essa paixão que tem no meu peito Tanto amor Guardar o meu coração E você vai se orgulhar de mim Leia amor E abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocube a solidão De um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Vi que essa história vai ser boa São crianças Enfim Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Ele está aqui pra te levantar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Marty, eu tô pensando numa canção. Alex, por favor, agora não. Sim, senhor. E é uma canção maravilhosa. Eu acho até que você conhece. Hoje eu parei pra escrever alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu, vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor nos deu, a realidade de um sonho meu E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter um amigo Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha linda Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu bom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Seus olhos de um anjo pequeno, iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter uma família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Eu te amo Desperta, divertida e... Bonita Belíssima Ela tem uns olhos que são... E o cabelo, puxa E um sorriso Envergonhando E a vocês também Que papo é esse? A gente ensaiou a semana toda Vamos lá, faz um bebejo docinho Vamos lá, faz um bebejo Vamos lá, faz um bebejo Vamos lá, faz um bebejo O que é isso? 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 O que é isso?